Olha, vou agora, vem pra cá agora. Ontem nós fizemos um pix, deu um probleminha, graças a Deus, tá mais de 12 mil, não é isso? Isso. Com tudo, né? Então, pessoal, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, porque já dá um up muito bom. É uma órtex crâniana. É, e aí a partir daí ela vai fazer uma vaquinha com o pessoal pra gente fazer, tá bom? Valeu, né? Sim. Obrigada. Posso encerrar daqui, Cacau? Pronto, então faça aí um agradecimento, Renata. Muito obrigada, gente. Agradeço muito a contribuição de vocês. Agradeço a Deus em primeiro lugar, né? A todos que colaboraram. E o pessoal aqui também da equipe. Muito obrigada, Tô. E eu quero agradecer a vocês, aquelas pessoas que doaram, muitas pessoas humildes também. Pessoas que têm conta. Quer dizer, foi uma legião de amigos. Já deu um passo grande. Falta pouquinho agora. Obrigada. Ela vai fazer, ela já tá também com a campanha de uma vaquinha. Aí ela... Pessoal, muito obrigado. Amanhã, 5 da manhã, Rota da Notícia na sua Rádio Arapuã. Durma com quem você quiser. Com seu amor, com sua amada, com seu filho, com sua filha. É mesmo, né? Acorde com o gordinho, acorde com o gordinho. Não vai se espantar, não. Eu garanto a você.